Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês que fala com vocês, é o Remigrar Assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Rise of the West. Galera, é o seguinte, agora eu vou entrar aqui no último acampamento rebelde que tem, beleza? É o último que falta aqui nessa área, então acho que é melhor eu parar, acho que daqui não dá para eu ir, deixa eu ver se eu estou reto, até dá né? Deixa eu ver se dá para ir aqui galera, tá, tá sim. Bom, o acampamento já está aqui em cima, aqui embaixo quer dizer, ali ó. Olha, chegamos aqui já. Eita! Eita! Vamos marcar todo mundo aqui primeiro, né? Tá bom o negócio. Meu Deus! Está sem capacete, beleza? Beleza! Droga! Oh, eu estou acreditada. Ele estava sem cabeça, vocês viram? Ele estava sem cabeça Eu vou descer aqui então Está com máscara Máscara Aqui na miudinha Quando chegar aqui perto apareceu o botão R1 Aí eu vou Ah, dá para entrar Tá, entendi Está ali naquele matinho ali Alguém ali, olha lá na porta Não importa o que eles chamam Nossa, velho Só foi mestre, hein Eles gostaram, né Não caiu no cara? Lógico que não, né Deixa eu eliminar aquele cara Olha, o cara está com capacete Espera aí Vamos ver o cara ali, tá Vai para ter outro baúzinho ali, olha Nossa, nem vi, velho Aqui vai ter baú para caramba Para pegar A pessoa ali Geralmente, galera Vou nos Nos acampamentos mais Mais tranquilo, tá bom? Preciso pegar o cara do escudo Vamos ver aqui, amiguinhos Vamos ver aqui, amiguinhos Não vi nada Onde está ele? Onde está ele? Não vi nada Onde está ele? Onde está ele? Então, nós vamos ver Onde está ele? Onde está ele? Deixa ele ver Onde está ele? Onde está ele? Ele vai atrás Quem é que eles viram? Ei lá Deixa eu pegar aquele cara que está ali Depois eu volto aqui dentro. Eu tenho você, nós acabamos com isso. Nós temos um problema! Cuidado essa barra! Vê-me! Nós tentamos ela sair da casa. Esse é o lugar. Comece a procurar. Vamos! Vamos! Eu vou procurar ela. O que você tem por mim? Vamos! Onde você está? Olha onde você me disse! Vamos! 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 O que vai levar tanto tempo? Você pode ver que eu ainda estou procurando, certo? Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? Eu sei que você não sabe. Abre-se! Abre-se! Vamos ver se fica um ali, eu vou ali no outro. Paz! Paz Nossa, o cara já estava aqui, se eu fosse ia me ferrar. Esse era o líder? Eu acho que esse era o líder, está parado então. Ai? Ai, Deus. Olha, tem uma porta aqui, olha. Viu? Então, os rebeldes já estavam pegando o escrape do mundo. Por quê? Tchau, tchau. Errei todos os tiros, né? Fudei errar ou errei? Eu acho que tem mais um, o pessoal lá embaixo. Tchau, tchau. Foi todo mundo aqui? O que foi, né? Beleza. Vou pegar tudo. Eita ferro. Bom. Eita ferro. Eita ferro. Tem um bagulho ali, ali em cima tem? Não. Tava ali o barril velho. Aqui, ó. Vamos ver. Beleza, preciso dar uma pausinha para dar uma lida. Aqui vai ficar meu stash. Aqui vai ficar minha bancada. Então aqui vai ser tipo uma lava base aqui para a gente. Bom, galera, eu acho que as caixas eu já peguei todas aqui, certo? Tem só uns corpos ali, mas copo, depois eu passo o loot aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver o que esses rebeldes estão tão intenso em proteger. Eita, tem gente aqui. Putz, tem várias. Bom, galera, é... Bom, galera, é... Bom, galera, é... Bom, galera. Eita... Bom, galera, é uma coisa mais grande. Bom, galera, é uma coisa mais grande. Eu não ouço uma luta. Beleza, guarda. Me assiste! Ei! Não há mais jogadores ao redor! Isso é ruim! Eu vou te enfrentar, amiga. Calma. Vou te enfrentar do jeito mais fácil. Vamos ver... Vou te enfrentar do jeito. Vou te enfrentar do jeito. Ah, por isso. Ai! Desça a dor, hein, meu amigo? Aleluia! Eu já vi essa parada, né? Tem mais um bagulho aqui. Mais um bagulho aqui. Mais um bagulho aqui. Tá. Já vasculhei aqui agora. Não achei nada. Não! Não! O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Missões, acampamento rebelde. É onde eu tô, né? Então, vasculhe o centro de comando. Acabei de entrar aqui, meu amigo. Tô vasculhando. Tem alguma outra coisa pra fazer aqui? Tem alguma outra coisa pra fazer aqui? Não sei o que fazer aqui. Será que eu tenho que pegar naquela parada ali? Ah, aqui ó. É isso mesmo. Tá. Beleza, então... Agora a gente vai ter a localização aqui da base dela, ó. Último acampamento. Estas escolas... são feitas com esquemáticos de armas. Diferentes versões da mesma coisa. Nenhuma delas são completas. Então, é isso aqui. É isso mesmo. 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 Eu tenho que pegar essas células de poder... Mas... não parece que eles já estão comprovados. Mas... se eu destabilizar essa célula... a explosão começaria uma reação de reação... e levar o bunker com ela. Sem bunker... sem células de poder... sem novas armas. Beleza. Para. Eu só tenho alguns segundos para sair daqui... antes que isso explique. É hora de correr! Beleza. Fechou. Beleza, galera. Finalizamos aqui. Mais um acampamento. E aí, galera. Eu vou trazer para vocês o próximo vídeo. O último acampamento. que é onde a gente tem que enfrentar a... Ok. Eu preciso encontrar a escala da Serra. A primeira Forja. Mas... como? Eu tenho que descobrir isso depois. Deixa eu salvar aqui. Não apareceu no mapa, não? A última... Deixa eu ver. A primeira Forja. Aqui é o acampamento rebelde. A primeira Forja. Tem aqui. Onde que é? Onde que é? Sei lá, velho. Onde que é? Onde que é isso aqui? Não sei onde é que está essa bagaça. Eu sei lá. Deixa eu botar aqui no mapa da missão. Vamos ver. Aqui? Fale com Errant. Ah, tá. Beleza. Bom, galera. A gente volta aí no próximo vídeo para finalizar aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido, gente. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.